Olha, nesse momento difícil, uma rede de psicólogos está iniciando atendimento aos profissionais da saúde. Rafael Tebas. Uma rede de psicólogos iniciou atendimento voluntário para profissionais da área da saúde que estejam trabalhando no combate ao coronavírus. A EMDR, linha da psicologia que atua especialmente com traumas, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e está sendo aplicada nas consultas. A equipe de psicólogos trabalhou, por exemplo, com familiares dos jovens mortos na Boate Kiss e com parentes das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Mariana, em Minas Gerais. A presidente da Associação Brasileira de EMDR, Ana Lúcia Castelo, diz ser vital reduzir o estresse de quem lida com situações tão críticas. A Associação Brasileira de EMDR tem um programa que chama-se Programa Rede Solidária, que hoje está a serviço dos profissionais de saúde para que a gente faça um trabalho de oito sessões com esses profissionais para reprocessamento dos traumas vividos durante os momentos que eles tiveram na linha de frente dos atendimentos dos pacientes com Covid-19. A psicóloga também contraiu a Covid-19 do marido, que é médico e teve a doença de forma leve. Ana Lúcia não precisou de internação, realizou o tratamento em casa e recebeu alta na última sexta-feira. Sou de uma família de médicos que primeiro foram isolados com Covid positivo e em seguida eu positivei. Uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês é o quanto essa doença é difícil da gente lidar com ela, porque ela tem um sintoma que é terrível, que é o bloqueio respiratório, onde a gente fica quase sem falta de ar. Por diversos momentos, durante esses 14 dias, eu me vi angustiada, sem querer dormir com medo de morrer, se a respiração faltasse. Passei noites, em claro. Isso realmente deixa a gente com uma fragilidade muito grande e o que me ajudou nesse processo todo foram as quatro sessões de EMDR que eu fiz para poder me fortalecer e ficar tranquila para combater essa doença de uma maneira saudável. Os médicos e enfermeiros que quiserem procurar ajuda podem enviar um e-mail para o endereço No campo do assunto, o profissional deve escrever em caixa alta, preciso de ajuda. E é bom lembrar, o atendimento será sempre destinado somente aos profissionais da área da saúde.